Olá, amantes e pétis! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! No vídeo de hoje eu vim fazer algo diferente aqui. Quem aqui é da minha época e lembra da TV Colosso? Alguém lembra da TV Colosso? Bom, se não lembram, significa que vocês são bem novinhos. Porém, eu que já tenho uma certa idade, estou chegando nos 40. Bom, eu assistia antigamente um programa de televisão que passava todos os dias da semana, que chamava TV Colosso. E eu amava! Eu vou até deixar depois fotos e tudo mais para vocês conhecerem, se caso vocês não conheçam. E nessa TV Colosso era nada mais, nada menos do que um lugar onde eles faziam jornalismos. Isso mesmo, como se eles fossem cachorros repórteres. E eu sempre me perguntei, será que todos os personagens da TV Colosso têm raça? Então, por isso que eu vim fazer esse vídeo para vocês. Eu vim contar aqui algumas raças que existiam na TV Colosso e outras ali que eu acho que é, porque eu não achei também. Então, é mais ou menos isso. Então, se inscreva, compartilhe e dê aquele joinha no canal para nos ajudar. E não esqueçam de visitar a nossa lojinha, que é meupetminha.petlove.com.br. Lá você encontra tudo para o seu pet. Cachorro gato vai pagar o que você estiver. E não esqueça, é em 5% de desconto na primeira compra. E se virar assinante, 10% e o pet é gato. Então, corre lá que eu tenho certeza que vocês vão amar tudo que tem lá e encontrar algo para o seu pet. Tá bom? Então, vamos lá. Então, como eu disse, a TV Colosso, ela passava nas manhãs, né, ali, depois que a Xuxa acabou, né? Que foi aí, mais ou menos, ela ficou entre 1993 a 1997. Eu mesmo nem lembrava que ela tinha ficado tanto tempo assim. Ela teve muitos episódios e desses episódios saíram dois discos LPs. Isso mesmo, hoje em dia nem existe mais. Mas naquela época existiam, né? Os famosos bolachões. Eu, por acaso, tinha os dois. E o mais legal é que a música da abertura da TV Colosso, né? Que é... Ele é um colosso que vem me acordar. Se vem aqui, eu não vou poder pôr aqui, infelizmente, a música. Ela era cantada pelas Paquitas, isso mesmo, que é muito sensacional. Sem falar também que existia outra música, que eram das Puguinhas, que eram cantadas ali por Sandy e Júlia. Então, eles pegaram ali cantores famosos, né, pra fazer a TV Colosso. Lógico que eu amava, porque desde sempre eu amei cachorro, então a TV Colosso fez muito parte da minha vida. Como curiosidade, a TV Colosso, ela tinha 28 fantoches e 25 bonecos mecatrônicos. O que são bonecos mecatrônicos? É quando a pessoa entra dentro e consegue ali fazer todos os movimentos, né? Do corpo ali do cachorro ou de qualquer tipo de animal ali, né? Quem também, né, tinha também esses bonecos mecatrônicos era a família dinossauro na época. Então, era algo, assim, muito inovador, né, na televisão. Não era algo que você encontrava ali em todos os lugares. E, né, uma das principais que tinha ali, né, era a Priscila. A Priscila, ela era repórter, então ela apresentava o Jornal Colossal, que era ali baseado na época do Jornal Nacional. Então, ela apresentava junto com o Walter Gate, né, que eram ali os apresentadores do Jornal Colossal. E é por eles que eu vou começar ali a falar que raças, né, que eles eram. A Priscila, ela era um chip dog, né, que é um cachorro de grande porte, que tem muito pelo, e a cor é sempre branco com cinza, né? Aqui no Brasil não existe muito, então na época foi algo bem, assim, é... diferente, né, porque como não existia chip dogs aqui, né, ela chegou ali com essa raça nova e aí muitas pessoas até quiseram adquirir. Porém, um chip dog, ele é uma raça meio complicada ali de cuidar, porque ele tem muito pelo, então você precisa ali escovar ele frequentemente, tomar cuidado com banho, né? E ele, lógico, aqui no Brasil não se adapta muito bem, até mesmo por causa da quantidade de pelo e aqui ser um país tropical, né, e por isso ele passa muito calor. Então, ela era ali a mais famosa, né, e eu acho que todo mundo conhecia a Priscila. Ela era a principal, vamos dizer assim, e o mais interessante que eu, pelo que eu lembro e pelo que eu pesquisei, ela era a única cadelinha, né, a única fêmea de todos os outros que apresentavam ali, né, tinham ali os seus personagens, né. E aí vinha o Walter Gate, né, que o Walter Gate nada mais era do que o apresentador do Jornal Colossal, junto com a Priscila. E eu fui pesquisar e eu não achei a raça dele, porém, né, pelas características do Walter Gate, ele era um Shar-Pei, que é um cachorro ali de médio porte, onde possui várias e várias, vamos dizer assim, pelezinhas pelo corpo, então ele é muito cheio de dobrinhas, então ele é um cachorro que tem muito problema de pele, né, ele acaba ali tendo grandes problemas em relação a fungos, a bactérias, né. Ele é uma época também que foi muito famoso aqui no Brasil, e muitas pessoas tinham um Shar-Pei, porém, hoje em dia não é mais tão visto, né. Como vocês podem ver, eu vou colocar aí sempre a foto em original do cachorro e a foto do personagem em si, pra vocês verem se vocês acham ali, né, que tem alguma comparação realmente. E aí, né, entre esses personagens, existia o Gilmar, que era pra mim meu personagem favorito, que ele era o cameraman da TV Colosso, né, ele era faz tudo, ele participava de vários episódios, e ele também, ele era um super-herói, né, então em um dos, é, em um dos quadros ele fazia um super-herói, o que eu achava sensacional. E o Gilmar, né, ele era um Dauschenhauld, né, então ali é a minha raça favorita, então eu era muito apaixonada pelo Gilmar, eu achava ele muito engraçado, ele era um personagem bem engraçado, e aí, né, como eu já expliquei, o Dauschenhauld, né, que é uma raça aí que eu gosto muito, né, o nosso, do grupo 4, né, que é o grupo único dele, né, que ele tem ali suas características todas específicas, pra poder fazer, é, poder caçar texugos, né, então ele entra ali em buracos, pra poder fazer essa caça, né, que ele foi desenvolvido pra isso, né, com as orelhas bem cumpridas, então nós já sabemos ali que o Dauschenhauld, ele pode apresentar grandes problemas de coluna, até mesmo pelo corpinho dele ser mais diferenciado, né, que é a minha Arielzinha também, né, então ali ele, hoje em dia, existe de mais cores, então ele tem marrom, tem preto, tem arlequim, tem outras cores ali, que também podemos encontrar o Dauschenhauld. E também existia, né, o Borges, o Borges, ele, ele sim, era muito engraçado, ele era até um personagem muito engraçado, né, porque eu achava o neto dele meio esquisito, ele era um budogue, né, ele era um budogue inglês, e ele era, ele, ele é operador de vídeo, né, então ele aparecia em bastantes, bastantes episódios também. O dogue inglês, né, é uma raça aí que eu já falei, né, todas as raças que eu tô comentando aqui, que eu tô falando mais resumidamente, e eu, né, tiver ali no Raças de Azê, eu vou deixar aí na descrição pra vocês, tá, pra vocês irem lá conhecer depois a mais a fundo. E o budogue, ele, o budogue, né, ele ali tem várias cores, várias cores, não, desculpa, ele tem só a cor marrom, né, que é o budogue inglês, então ele sempre vai ser da cor marrom, ele é um cachorro de médio porte, né, que também possui ali grandes problemas de pele, né, então tem que ter um certo cuidado se você quer ter um budogue. Ele também é uma raça bem interessante, uma raça muito calma, que se dá muito bem com crianças, então ele é uma raça ótima ali pra quem quer, né, ter filhos ou já tem, e ele, tipo, muito calminho, ele quase no late, mas ele também apresenta ali problemas de pele, né, por causa também das dobrinhas, então pode aparecer fungos, então tem que sempre ter um cuidado adequado ali, né, com a pele do cachorrinho em si, tá? Uma coisa interessante, né, que o Borges fazia também, ele soltava os desenhos, né, na época tinha muitos desenhos, eu lembro que tinha ursinhos gummies que eu amava, tinha Power Rangers, tinha, meu, eram muitos e muitos desenhos, né, ali, que tinha na TV Colosso, alguns, né, muito famosos, eu não lembro se o Caverna do Dragão, acho que passava na Xuxa, não passava no, lá no, na TV Colosso, mas, assim, eram desenhos que muita gente assistiu nessa época, e que fez uma grande diferença aí na vida de muita gente, né, então ele fazia essa parte. E aí, nós tínhamos outros também, é, outro, né, que era ali, que eram dois irmãos gêmeos, que era o Provolone e o Parmesão, e eles eram dois dálmatas que contavam piada, então eles eram, assim, muito parecidos ali com a questão do Cassete Planeta, né, que eles pegavam ali e faziam muita, naquela época existia, né, o Cassete Planeta, então eles faziam muita piada, muitas brincadeiras, muitos dos quadros da TV Colosso, de alguns personagens que eu vou falar aqui, eram inspirados em quadros que existiam em outros canais, né, então tinha a novela mexicana, a novela, a novela colossal, que era inspirada nas novelas mexicanas, então sempre tinha ali, né, uma referência dos programas da época, e eles tinham também, né, eles eram ali contadores de piada, o que era bem legal, dois dálmatas contando piada, tipo, muito engraçado, e eles acabavam ali, é, tendo também o quadro deles. E aí, né, nós tínhamos o famoso JF, o JF, ele, ele, eu não consegui achar bem a raça dele, qual era, porém, é, por todas as características dele, eu acho que ele era um terra nova, que é uma raça ali de grande porte, que você pode encontrar, ou na cor marrom, ou na cor preta, né, e, se eu não me engano, acho que é preto, ele pode ser marrom ou preto, ele tem algumas cores, ele é um cachorro de grande porte, que também não é encontrado muito aqui no Brasil, porém, em outros países, ele é muito, assim, usado até mesmo pra fazer pastorio, né, ele é muito usado pra isso, então, ele era um terra nova, e ele era nada mais, nada menos ali, do que, vamos dizer assim, o dono da TV Colosso, né, e junto dele, tinha, sempre ficava o Capachão, o Capachão, ele era o puxa-saco do JF, né, eu não encontrei, eu acho que o Capachão, ele não foi inspirado em nenhuma raça, porque ele não parece com nenhum tipo de raça, então, eu acho que ele foi só feito ali mesmo, pra ser, ou personagem, então, vamos dizer que o Capachão, era um vira-lá, mas, ele ficava o tempo inteiro ali com o JF, né, sempre puxando o saco dele, que era muito engraçado, né, então, nós tínhamos também o JF, né, e agora, eu vou falar de um, que era muito famoso também, que era o Thunder Dog, o Thunder Dog, ele não foi inspirado em nenhuma raça, tá, então, ele não era inspirado em nenhuma raça, mas, ele era inspirado em um apresentador da MTV, na época, que era o Thunder Bird, ele apresentava clipes, né, e aí, o Thunder Dog, ele apresentava o Clip Clip, que eram clipes, né, de música, e ele fazia essa parte, como se fosse o Thunder Bird, que trabalhava na MTV, então, eles são bem parecidos, né, então, eles fizeram ali, ele tinha uma característica muito forte, que era aquela boca pra frente, o queixo mais pra frente, assim, não falava assim, era muito engraçado, né, então, o Thunder Dog foi inspirado no Thunder Bird, que é muito interessante também, existia também o Joca Paladio, que ele também não foi inspirado em ninguém, mas, ele era a referência, né, ele tinha ali um quadro, que era o, que era o quadro, que era, acredite se puder, que era inspirado no Acredite Se Quiser, que era uma, um, um programa que existia na época, se eu não me engano, na Record, onde eles contavam histórias ali, diferenciadas, e o mais legal dele, é que ele sempre contava histórias mentirosas, vamos dizer assim, e ele sempre se referia, falava que tudo acontecia na Nova Zelândia, então, era muito engraçado, então, ele fazia ali, essa sátira com o Acredite Se Puder, é, a gente se quiser, que ele também parecia, né, mas, ele fazia essa referência, o que era bem interessante, bem legal, também, e aí, também tinha um, que eu achava muito engraçado, que era o Mago Malabim, o Mago Malabim, ele, ele tinha ali, ele tem algumas características, de um labrador, né, ele era muito inteligente, e ele lia o futuro, né, então, ele tinha uma bola de cristal, e ele conseguia ver ali, o futuro, as coisas que eu acompostei, o que eu achava bem interessante, ele tem algumas características, de labrador, se você olha assim, né, então, ele é amarelo, né, tem as orelhas bem compridas, ele é, ele é um porte maior, do que os outros cachorros, né, como a gente sabe, o labrador, ele é muito carinhoso, né, ele é um, um cachorro ali, para todas as, todas as pessoas imagináveis, imagináveis, né, então, ali para toda a família mesmo, então, ele era inspirado, sim, em um labrador, é o que eu acho, como eu disse, eu queria achar uma lista, tipo, ó, esse é esse, esse é esse, mas eu não achei, então, os únicos que tem mesmo, né, ali dito, né, é a Priscila, que era muito mais famosa, era o, 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 o contra-regra, né, o que fumava, então, que ele era um budó, então, esses aí, a gente tinha ali na época, que raça que eles eram mesmo, né, então, assim, tudo que eu trouxe para vocês, é em relação à minha experiência, olhando ali algumas características, né, dos cachorros em si, para poder ali trazer esse quadro diferente para vocês, tá, e em último lugar, nós tínhamos o grande chefe, o grande chefe, ele aparecia sempre no final, porque a TV Colosso terminava ali, mais ou menos, na hora do almoço, então, ele sempre aparecia no final falando, tá na hora de almoçar, e aí, tipo, os cachorros saiam tudo correndo, te apelando um ao outro, te apelavam ele, né, e era muito engraçado, porque era o final da TV Colosso, né, e ele sempre fazia esse mesmo movimento, que ele ia com um triângulo, aí ele batia assim, tá na hora de comer, e aí, tipo, saia todo mundo, ele ia comer, era muito legal, era bem interessante, e acabava ali, né, a TV Colosso. O chefe, ele, ele tem muita característica de um boxer, tá, gente, ele, apesar da estrutura do fantoche não sendo muito grande, assim, o rosto dele, né, com as bochechinhas, né, que o boxer tem, ali, o boxer, ele é um cachorro muito brincalhão, porém, ele é muito estabanado, né, ele é um cachorro que sempre tá muito agitado, que precisa sempre tá fazendo exercício o tempo inteiro com ele, ele é um cachorro de grande porte, muito bonzinho, por sinal, também, mas ele tem essas características aí do boxer, o que é bem legal, bem interessante também. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, se vocês quiserem que eu traga mais quadros assim, é, comparando, tipo, falando às vezes da Disney, ai, quem são os cachorros da Disney, tipo, Dami Vagabundo, ou se não, é, é, sente um dálmatos, não precisa, né, mas eu posso trazer ali também, até mesmo, porque é trazer um pouco mais aprofundados das raças, é, se vocês gostam de quadros assim, diferentes, né, é, até mesmo, se vocês querem saber de filmes, né, séries, eu posso trazer pra vocês aí, algo diferente, né, do que a gente costuma fazer, e eu espero que vocês tenham gostado, um beijo a todos, e não esqueçam, seu pet, e a parte da família, tchau, ele é um colosso, que vem me acordar de manhã, a mamãe me mostrou o início da TV Colosso, e eu amei, tem um monte de cachorrinhos, com raças bem diferentes, inclusive, tinha um personagem, que era um Dauschenhauld, e vocês aí, lembram da TV Colosso? Se lembra e deixa aí nos comentários, um beijo a todos, e até a próxima, tchau,